Música Em teus braços pra sempre Pra sempre Lembra aquele tempo amor Onde a gente se encontrou Foi assim que começou Minha felicidade Lembra aquele vez de amor Onde a gente se encontrou Foi assim que começou Minha felicidade Lembra o sol nascer De novo aqui Nesse lugar Onde a gente se encontrou Aqui por nós nesse lugar